Em tempos de isolamento social, o primeiro DP aqui de Aparecida de Goiânia recebe uma ocorrência de violência doméstica. Uma mulher de 23 anos que decidiu visitar a casa do namorado aqui em Aparecida, no setor Rosa dos Ventos. Mas ela não sabia que seria impedida de sair de casa. Teria sido agredida. Relata aos policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar de que foi mantida em cárcere privado, sob o poder desse homem de 43 anos. Vamos conversar com o aspirante oficial Diego Moura. Vocês chegaram até a sua ocorrência, ela conseguiu ligar para a polícia. Qual era o estado em que ela estava na hora em que vocês chegaram? A vítima entrou em contato com a 190 da Polícia Militar e relatou que estava sendo mantida em cárcere privado e tendo sexo sem o seu consentimento. E sendo ameaçado por uma arma de fogo. A equipe deslocou, chegou no local direcionado pela vítima e ela estava bastante assustada. A equipe fez a detenção do autor e de pronto já fez a varredura aí na casa e conseguiu encontrar duas armas de fogo. Uma espingarda e uma arma artesanal .38. Entrando em contato via 190, a gente vai deslocar o mais rápido possível para poder já estar auxiliando aí essa mulher e tendo a lesão, tendo algum tipo de crime relacionado. E a gente vai estar fazendo a detenção aí do autor e fazendo os procedimentos legais. Ele está preso aqui no primeiro DP e ele foi autuado pelas armas e também pela lei Maria da Penha. Sim, ele foi autuado pelo poste legal de arma de fogo e pelo artigo 129, lesão corporal. Ele teve coabitação, namorada, intimidade e foi autuado nesse sentido aqui no primeiro DP.